E aí, mano, os Rainbow Six com os leque, é nóis. Salvamos o fi, nóis. Patife já chega gravando sete vídeos online. Todos os dias. O Patife grava tudo que a gente joga, mano. Tudo, tudo. É o único, mano, ele tem que postar os 320... Ele tem que postar por mim, por você, pelo estéreo e pelo Yona. Porra, viu? Vocês não podem saber, a culpa é de vocês. Porra, mano. Porra, mano. Esse aqui eu vou gravar também, ver se eu me dou bem. Eu gravei a última também, eu tô gravando essa. E eu vou gravar a próxima. É a vida. Não, o Patife, ele chegou da E3 faz 15 minutos. Ele nem abriu as malas e já tá aqui gravando. Mentira, tá, gente. Mentirou a cueca dele, né? Mentirou a cueca, ele tá com a cueca que ele peidou em Los Angeles. Eu tomei um banho e meu namorado tá desfazendo as malas pra mim enquanto eu gravo. Ih, ó lá, a Renatinha não tá nesse SD não, Renatinha. Renatinha não tá nesse SD. Oh, eu selecionei o boneco, mano. Ah, tá. Porra, eu selecionei o boneco. É contente, hein? Renatinha não tá no que deu, Renatinha não tá no que deu. Não é não. Não, é refém. Ele tá bem triste, né? É M, né? É M, né? É M, né? Ficou triste. Ih, agora que eu vi, analisando o clãs aí, quase 2017. Eita. WDK. We don't kill her, any, 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 any... We don't kill her. We don't kill her. We don't kill her. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vai, Yoni. Vai, você vai dizer sério? Ah, vai, Yoni. Ele já tá lá na frente pescando os caras. Olha que idiota. Eu tô parado. Arame farpado, pronto. Ah, eles não nasceram aqui na zoca, não. Nasceram aonde? Eu não vi ele, não. Vou dar câmera, isso aí. Vou puxar câmera. Nasceram a construção lá, espotei. Tô vindo por dentro ou tô vindo por baixo? Ah, não tô só. Eu vou espotar com aquela câmera de live. Vou tirar a cara daqui, senão eu vou tomar a boca. Eu vou pegar por baixo aqui, você pega por dentro? Não, não, não. Tô aqui, tô aqui. Sai daqui. Eu fui lá fechar a portinha só. Tá perdido. Então eu vou pegar por aqui. Começou o caralho. Eu vou fazer a ódio de vocês. Tô esperando aqui na garagem, hein? Pegando vários buraquinhos. Ninguém no refém, só eu. Tem alguém aí, Yona? Ah, tem um aqui. Tentando entrar pela janelinha aqui. Ah, essa janela é fechada. Que burro. Nossa, tô com... Bom, aqui eu tô com... Levei um. Hum, caralho. Será que eles vão passar por aqui? Valeu. Aqui, mano. Aqui é Unimed, velho. Não é SUS não, mano. Ai, 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 puta, fodeu. Trocando tiro com o escudinho, escudinho. Qual direção, qual direção? Ele tá nas docas lá ainda. Ó, tem um passando na ponte aqui. Oi, peraí, não. Ele não tô em direção aí. Ah, me matou. Antes de matar ele. Ele tá meadão, ó. Tomou. Vai descer a escada aí, ô... Vai. Olha isso, mano. Olha aí, ô, fuck. Tá descendo aí, ô, fuck. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Ô, vocês podem falar do e aí, manos, né? Essa porra da maior sorte, cuzão. Que susto, ó, cara. Que susto. Porra, deu sorte pra caralho. Aí, eu vou que tá aí. Ele me matou aí, ô, Renatinha. Ok. Ô, o Histório fala Renatinha com uma voz de prazer, né? Renatinha, eu adoro. Tem que ver como é que eu falo, Ariane. Ariane? Ariane. E ó, o Histório se entregando aí, velho. Que porra é isso? Eu tô gravando aí. Aí, tá ligado. 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 Eu vou mandar esse trecho do vídeo lá pra Thalita no Twitter, deixa. Não, os caras não vão fazer isso, não. Os caras não são proszão, assim, não. E aí, da Renatinha, ela sabe também? Da Renatinha tá aqui, jogando com nós, ó. Ih, vai dar merda. Aí, quase que o Funk estourou a nossa câmera. Aí, o cara tá aqui em cima. Tá em cima, lá. Tá em cima, Manos. É, aí em cima, Batatix. Batatix. Dali, né? Ué. 10 de vida, Drizó. Ah, me pegou, velho. Caralho. O outro tá na escada, meado. Esse cara também me pegou suspeitamente, ó. Jogou... Não, ele tá com drone, ele tá com drone. Foi o drone que me viu. Correu. Ô, Yona, tem drone aí? Cuidado. Ô, Yona. Pega o cara na escada, Yona. Eu tô com 5 de vida, eu vou morrer. Aí, ó, ele tá lá, ele tá ali. Acabou de descer, destruiu a câmera. Voltou. Ele destruiu a câmera e voltou. Vai, Yona. Não, tá pra cima, tá pra cima. Não, não deixa o Yona pra cima, não. Vai pra cima não, Yoni. Não, filha da puta. Ele deu o rapel, ele fez o rapel. Não fez, não? Eu vi o rapel. Não, não, não. É uma câmera fora, uma câmera fora. Dá pra pegar. Ah, como assim tá aqui? Ele tá aqui atrás, na entrada. Custo, mano. 15 segundos. Ah, 15 segundos. Eu já. Olha, vai passar a capulha virada pra mim, ó. Ah, poupou! Todos os inimigos foram eliminados. Boa, Andres. Boa, Andres. Caralho, esse maluco teve o time inteiro, mano. Nossa, ele já tá muito emocionado, velho. Ele tava 4 barra 0. Se ele fizesse isso, ele ia... Nossa senhora. Ele ia ser o novo go-hack. Se ele passasse virado pra mim ali, era hack, mano. Ô, mas aí, o clã W daqui não tá de hack, hein. Só pra esse cara ter dado as costas, assim, a gente ia ver. Não é, então. Não tá de hack, não. Se ele tiver chegado mirando ali, nossa, mano. Eu já ia apertar o botãozinho vermelho aqui. É, não, mas eu já recomendo aí, entendeu? Adiciona os caras do WDK aí, joga com ele, fala. Ô, os caras no vídeo falaram que vocês são aí. É, uma vão cair contra eles, ó. Tem só um que sabe jogar lá. Exatamente. Eu não ia falar isso, mas já que o Drizzi falou, então, né. Tá garantido aí. Esse cara não faz nada. Apesar que a gente foi muito... O Iona, mano. Eu aprendi esse pouco o Iona, velho. O Iona é o culpado mesmo, tá caralho. Ele tá sem humildade mesmo. A galera viu a real face do Iona. O Iona dá um pau, já acho. O que ele faz quando não tá gravando. Ótimo. Pô, ele humilhou tanto o maluco ontem que o maluco chorou lá no CS. Sério, mano? Sério? Não! Por que você comprou a Alpe? Pra tomar açougue com você é muito ruim. Sua mãe deve ter vergonha de você. Mandou desse nível, assim, mano. Desse nível. Já devem meter lá, dou pau em você e na sua mãe junto. Não deu nada. Deus mal, não deu nada. A gente tava em live, Iona. Mas aí, você percebe? A voz do Iona, a voz do Iona é voz de cara cuzão, né, mano? Eu sou meio trash, porque os caras do seu live pediram. Não, dá três, cara aí, entendeu? Como que você falou, Iona? Manda um trechinho, manda um trechinho de como que você falou com o cara. Teve uma hora lá que o cara queria me dar TK, não acertava nem os inimigos, velho. Pode crer. O cara foi tentar dar TK no Iona, não acertava. Tio de Alpe nele, mano. Tem um buraquinho na janela? Não, não. Esse cara nunca vai, velho. Ô, 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 alguém... Ô, Iona, você pode imaginar ela aí pra mim, com essa doze aí. Vai, pô, jogar o pitch. Vai. Metei suat aqui, ó. Vai, sorrinho. Vai, sorrinho. Opa, choque no cu. Ah, que mentira, velho. Esse cara não me viu, não, na moral. Mano um drone, mano um drone, mano um drone. Vê se tem na salinha aqui, vê se tem na salinha aqui. Ó, tem um aqui em cima. Vai ver naquela salinha, vê se tem naquela salinha. Uber. Ó, não tem ninguém. E tem um bem aí que acertou meu drone, hein. Não, teu drone caiu no choque. É? A gente tá dentro aqui já, pessoal. Não do refém, tá dentro da portinha aí. Não do refém. Eita. Eita, filha. Nossa, errei. Errei. Ô, ô, batido, me salva aí, por favor. É, segura aí, eu, Frank. Tá dando a cara aí? Pera aí, André. Ele tá na esquerda, tá na esquerda. Na esquerda, ele tava pra esquerda. Esse aqui, ó. Tá dentro? Eu mandei um cara que tava aí. Eu derrubei, derrubei, derrubei um cara lá dentro. Derrubei um cara lá dentro. Lá dentro, na direita, Serinha. Tá na Serinha pequena aí, Patif. O Patif já tá correndo, já. Revive aqui, Serinha. Oxi. Olha, ele vai lá roubar a minha aqui, mas não me revive. Esse cara de fula fuga, meu inimigo. Esse cara tava atirando o meu pé, pô. Pô, vai puxar o refém, mano. Eu ganhei a kill ainda, ganhei a kill ainda. O cara ainda tava vivo ali. O cara ainda tava vivo ali. Ele morreu na hora, obrigado, Serinha. Eu já tô te levantado, Frank. Não tem ponto nenhum pra puxar o refém. É o que tu falou. Deitei um cara. Tu falou. Pisou. Pisou no Funk. Caiu e meteu o pé. Meteu o pé. O Funk tava morto do meu lado. Eu caguei. O cara falha. Tava lá fora já, cuzão. Cuzão. Gente, a gente tem o objetivo. Tudo pelo objetivo. Pensar no time, né, Funk? Porra. Pô, tu tá dizendo que o refém é mais importante que eu, cara? É, lógico, mano. A missão é mais importante. Quer dizer que um desconhecido é mais importante que teu parceiro de anos de academia, mano? Ih, olha o cara do maromba aí, mano. Me pegou, me pegou. Agora eu tô sem palavras. Me perdoa, Funk. Já pensou? Vou te compensar. Vem cá, te dá um presente. Tchau. Aí, Fatif. Tem um presente aqui, ó. O quê? Ah, que bobão, né? Ah, perdi, ó. Fugou. Se fudeu. Ah, mano. Cadê as câmeras? Onde o Fatif pôs câmeras? Lugar nenhum ainda, tio. Engarrei nenhum, né? Não pôs mesmo. Eu tô com as quatro câmeras aqui, idiota. Dez segundos restantes. Ah, então tem uma aqui, ó. Bem na cara. Ah, para, estéreo. Esse bobão. Não foi nas, não foi nas docas. Vou ficar aqui esperando ele. Com o meu sensor cardíaco preparado. Foi aí, ô, Iona. Não, aqui não. Foi construção. Foi lá, foi construção de novo. Foi construção de novo. Bom, tem duas câmeras aqui. Bora lá, Andris. Vamos andar. Let's shine. Let's shine, Ioni. Let's shine. Enquanto isso eu vou ver essa furadeira aqui. Ih, não tem nada. Já estão mirando, velho. Já estão já? Eu quebrei ali, eu vi bala voando. Ó a zona bin loading. Tá sem papel aqui. Caralho, que papel é esse que deixa a marca de coisa? O armate passou nas docas. O armate passou nas docas. Vai subir pela escadinha lá, mano. Estou conseguindo marcar alguém, mas o flare está muito alto. Eu não consigo ver. Iona, você está na garagem, você pega. Pera aí. Tem uma janela quebrada aqui, mano. Nossa, eu escapei muito no timing certo. Eu tirei a cara, metralhado na janela. Não, Dries, não, Dries. Não vem pra cá, não, mano. Por quê? Você não gosta de mim? Não, já tem o potife aqui. A gente não precisa de você. Ó, tem um em cima de mim. Tem um cara na van, tem um cara na van. Tem um cara na van lá. Tem um em cima de mim também. Cara na van, eu vou pegar. Não sei o quão em cima ele está. Ó, estou marcando o cara, hein. Está bem em cima do pixel amarelo. Ih, ó o história de wallhack. Cara, tá na van branca, hein? Pusse hack. Peguei o da van branca. Repondo carregadores! Eita porra. Nossa, danada. Caralho. Tem um cara aí em cima, Dries. É, tem um aqui, ó, no pixel. Peguei o outro em cima. Pô, pois. Ih, porra. Ah, Iona começou. Foi o que eu marquei? Opa, destruí minha câmera. Marca, você achou alguém? Nas doca, nas doca aqui, ó. Nas doquinha. Rastreando inimigos. Nova câmera ativada e operando. Caralho, mano. Está aqui, ó. Está aqui nas doquinhas. Dries, você foi no prédio da frente. Acho que você pega o cara das docas aqui, então. Nossa, olha. Estou pegando um time muito certo. Tem aqui, tem aqui, Fanny. Está na direita da porta. Nossa, eu quase matei o cara. Não vou enxergar ele ou nada aí. Olha, eu estou escapando muito do chiro, mano. Tem um drone aqui, tu viu, Patrinho? Cadê esse cara de gladder aí? Marcou? Marcou eu, mas eu não sei o jeito de falar o grão. Ah, ah, cheguei. Ele pegou. Está em cima? Está em cima? Está lá em cima no outro prédio. E veja só no que deu. E veja só no que deu. Alguém no reféns. Eu estou. Ah, é. Rodou aí já? Rodou a ranqueada aí? Ih, o Dudinho acabou. Pô, Dudu, se chegasse há três semanas atrás... Olha, tem um aqui, Dries. Eles descobriram. Dries me mataram, Dries me matou. Dries. Não, vai se foder só. Você roubou minha kill. Falta no seu cu. 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 Por favor, Dries. Nossa, roubou minha kill, mano. Ah, Dries. Por favor, ele estava ali no meu negócio de pulse, mano. Pelo menos me salva aqui. Eba. Eba. Fusão. 15 segundos. O cara deve ter vindo me pegar no mínimo. Olha que idiota. Olha que idiota. Olha isso. Ele está na mortalada no ar. Caramba. Não tinha gerado. Não tinha gerado de fazer a tempo. Aí, analisando o clãs aí, ô... Ô, Jonas, sei que é o novo Threshold do momento. Vai, Jonas, analisa o clã. Fala aí, para eu finalizar o vídeo. Foi muito bom. Uma boa análise aí, D-Clan. Você viu que diferenciei um pro player dos... É, esse é youtuber, galera. Casual. É, amigo. Pois é, né? É bom. Pelo menos nos dar o hack. Tchau, tchau. Tchau, tchau.